Durante todos esses meses de debates, de depoimentos, de perícias e análise de documentos, resta a certeza de que não existe sequer um ato criminoso da senhora Presidenta Dioma. A retidão de seu caráter, a correção de seus atos, a ausência de dolo e o embasamento técnico de suas decisões são suficientes para o registro histórico positivo.